Uma mãe emocionada que chora a perda do filho Eu estava no ginásio ainda e meu esposo estava com a minha netinha Aí eu cheguei bem na hora que ele tinha recebido a ligação Até então a Nath não queria que eu soubesse e ligou para o meu marido Porque eu tenho problema de pressão alta e ela não sabia a minha reação Quando meu marido falou que era para eu sentar eu falei quem morreu E eu só queria que meu filho tivesse ferido Sabe, para eu novamente rezar e Deus novamente poder deixar ele naquela etapa lá ferido E que depois pudesse restaurar e trazer ele de volta para mim Essa era a minha esperança Em nenhum momento eu pensei que eu ia ter que preparar um velório do meu filho Ou de qualquer um dos meus filhos Eu achei que eu entendia a dor de uma mãe Mas só entende uma mãe que passa por isso Katia é a mãe de Kelvin Delgado Pereira, de 25 anos Morto na última sexta-feira no bairro Florença, em Sinop Inconformada, mal consegue acreditar no que aconteceu Para mim dói muito porque todo dia ele não ia trabalhar sem me dizer Bença, mãe, eu te amo E eu falava, Deus te abençoe, meu filho, eu te amo mais E saber que ele nunca mais vai precisar da minha proteção Da minha bênção A namorada da vítima também gravou com a nossa equipe E relatou como tudo aconteceu Aquele dia a gente estava cheio de plano Que a gente ia se mudar no outro dia E foi muito rápido, sabe Eu estava na sala E aí ele saiu Eu ia com ele Mas como ele ia muito perto Ele foi buscar um lanche Que a gente estava mexendo com mudança E ele saiu E eu escutei barulhos De vozes altas E eu olhei pelo vidro Eu já vi ele com as mãos para cima Rendido E pessoas rodeando o carro Aí eu mandei meu filho se esconder Eu fiquei com medo de ser um assalto Ou entrarem na casa E o portão estava aberto E aí enquanto eu escondia meu filho na dispensa Eu já comecei a escutar disparos E aí quando eu saí lá para fora Eu estava muito em choque E aí eu vi já eles entrando no carro Eu passei por baixo do portão Eu fui socorrer Kelvin trabalhava como vendedor Em uma loja de porcelanatos E tinha como hobby ser DJ Daiane contou que o namoro já durava seis meses E que o casal tinha muitos planos A gente ia morar junto no outro dia A gente já estava uns dias procurando casa Ele estava muito feliz Com tudo Ele estava feliz com tudo Que estava dando certo Que ele estava fazendo as coisas que ele gosta Fazia pouco tempo Que ele estava tocando Era um hobby Ele tinha o trabalho dele Estava muito feliz com tudo Estava me formando A gente estava começando a nossa vida Estava tudo fluindo muito bem Ele estava muito feliz E até agora Nenhuma das duas sabe O que pode ter acontecido O Kelvin era Ele conversava muito comigo Ele me falava como estava sendo o dia dele Eu sabia o círculo de amizade Sabe, ele era muito aberto comigo Não tinha nada Ninguém que tinha briga com ele Nada Ele era, como eu disse Era uma pessoa muito amorosa Não tinha briga Não tinha nada Sempre muita paz Muita tranquilidade Ele passava muita segurança Do que ele queria Eu acredito que se ele tivesse recebido Alguma ameaça Ou alguma coisa Ele teria me falado A gente não estaria na casa dele Assim, tranquilo Ele não ia deixar Sabe E... Até o último momento Que o portão estava aberto E ele já estava baleado Ele fechou o portão ainda Para não entrarem lá Sabe, para proteger a gente Ele era um homem maravilhoso Um pai excelente Um filho maravilhoso Não tem pista Não tem nada A única coisa Que eu sei Que são muitas pessoas Que estão revoltadas Até agora Não tem uma pessoa Que falou mal do meu filho Para mim Que era para eu aquietar Meu coração Só pessoas até desconhecidas Aquieta teu coração Ele não fez nada Todos, todos, todos Que tem mensagens Que eu não sei nem quem são E me mandaram Aquieta teu coração Teu filho não fez nada É só o que eles falam E eu sei que ele não fez Tudo aconteceu em frente A casa de Kelvin Que estava saindo Para comprar um lanche Imagens do circuito de câmeras De uma casa Registraram o momento Em que os criminosos Chegaram em outro carro Obrigaram ele A sair do veículo O renderam E depois Começaram a atirar Kelvin caiu no chão E mesmo assim Os suspeitos Continuaram atirando A polícia está investigando Para identificar os criminosos E a motivação do crime O carro usado pelos suspeitos Foi encontrado abandonado Em sorriso Para a família da vítima O futuro é incerto Não sei Eu estou muito perdida Não sei o que eu penso O que eu faço A gente fica muito perdida Muito perdida mesmo Porque nossos planos Eram totalmente diferentes Eu não sei como vai ser Daqui pra frente Eram totalmente diferentes O que chegou-se A ridícula É a ridícula 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 Legenda Adriana Zanotto